Fala galera, hoje vou falar dos 20 anos do álbum Criança Louca da banda de Anastasia O quarto álbum da banda de Anastasia Criança Louca foi lançado em 2001 É provavelmente o trabalho mais diversificado da banda Ora mais folk, ora mais distorcido, às vezes mais sério, outras vezes galhofeiro O estilo vai do blues ao rock'n'roll, do head rock ao grunge A ficha técnica de Criança Louca traz profissionais de primeiro time Carlo Bartolini, ex-guitarrista do Trage Rigor, foi o responsável pela produção, mixagem e gravação do CD Que contou ainda com Miranda na pré-produção e Torquato Mariano como diretor artístico Este, além do trabalho executivo, fez uma participação especial na música Tchau O álbum possui 15 faixas Criança Louca, Sanatório, Limitado, Profana, Hereditário, Meio Dia, A Onda, O Vazio Cego do Medo da Luz do Lado Escuro, Verdade, Viradão na Feira Rico, A Regravação de Guarda Rogério, Cidade Favela, Tchau, Itacaré e Praiano Doidão O álbum vendeu 120 mil cópias na época A formação para esse álbum foi Antônio Júlio, Nastácia nas guitarras Beto Nastácia no baixo Poder Nastácia, voz e violão Maurinho Nastácia, voz e violão Leozinho Nastácia nas guitarras E Glauco Nastácia na bateria Essa foi um pouco da história dos 20 anos do álbum Criança Louca da banda Tia Nastácia Se você curtiu, deixe seu like, comente e não se esqueça de inscrever no canal Fiquem com Deus e até a próxima